Fala, gurizada medonha! Crítica gratuita no ar, Marcos Anísio! Estamos aqui para falar de mais uma estreia, mais uma cabine de imprensa que fomos conferir graças a nossa parceria com a Espaço Z aqui de Brasília e fomos muito bem recepcionados pela queridíssima Natália para conferir o novo filme. A galera que não gosta de lecração vai xingar o filme. A galera que gosta de ser representada, no caso aqui as mulheres, que lutam, que batem, que explodem, que dirigem, que pulam de avião, que hackeiam o sistema e salvam o mundo, vai gostar do filme. Estamos falando de... As Panteras ou Charles Angels? Deixando muito bem claro, meu jovem, se tu é um cara que acha que porque o protagonismo feminino está em alta agora, a diretora é mulher, as atrizes são mulheres, 99% do filme tem mulheres e elas fazem frases de efeito. Se isso te incomoda, para o vídeo aqui, não precisa deixar like, nem dislike, para o vídeo e nem perde teu tempo ainda assistir o filme. Porque exatamente esse resumo que eu fiz é o que vai acontecer lá. Agora, se tu gosta de um filme de ação, tem umas lutinhas aqui, umas explosões ali... Algumas piadas aqui, outras ali... Outras aqui, a piada do Batman é muito boa, funcionou, todo mundo viu, ficou ok, coisa e tal. Pode ser que tu se interesse por esse filme. Já antes da sinopse, só para deixar isso claro, não se trata de um reboot, nem de um remake. Na realidade, de maneira muito indireta, pode ser considerado um filme que faz parte das Panteras que nós conhecemos lá atrás, com a Cameron Diaz e tudo mais, faz referências às antigas Panteras lá da década de 60, 70, mas com uma roupagem nova. Então, antes que tu se pergunte, ah, preciso ver o filme da Cameron Diaz? Não. Vou te fazer esse favor, não perca teu tempo, é um lixo. Eu acho, pô, não gosto. Mas aqui, enfim... Sinopse mais que breve, Nício. Basicamente, a gente tem aqui uma... Essa pseudo-continuação aí do que seria o universo Charles Angel, né? Então você tem uma empresa agora que é uma espécie de... Uma escola que vai dar esse suporte para essas Power Grills. Pode ser visto assim. Grow Power. Grow Power, Power Grills. E aí você tem essa nova empresa que recruta então essas meninas para serem essas super espiãs, ou super mulheres especiais para combater o crime ou combater o fim do mundo. Então, basicamente, você tem um cara, né, de uma startup e tal, que cria um dispositivo que vai fornecer energia a princípio limpa e boa e que vai gerar muita grana, claro, para ele e para a empresa. E acontece que pessoas querem roubar esse dispositivo para usar isso contra o mundo e para matar pessoas. E aí temos aqui as Charles para que isso não venha a acontecer. E temos uma nova recruta que aparece aqui, né, né? Que é essa menina, que eu esqueci o nome dela, qual é o nome dela? É a Naomi Scott, é a que faz a ladinha aí. Para quem se chama ladinha da Disney, ela é a menina que trabalha para essa empresa e ela acaba que se envolve nesse processo de ser essa nova recruta. Na verdade, é um teste para que ela entre, né, para o Charles Angel e ajude aí então a esse artefato não cair na mão dos caras, dos bad guys. Exatamente. O filme conta ainda com a Kristen Stewart, que é mal conhecida pelo Crepúsculo e aí é um karma, é uma mancha na aura dela que ela vai levar por muitos anos até superar isso com outros papéis. Mas ela também está naquele Branca de Neve, O Caçador, se eu não me engano. E outros filmes menos piores. E temos a Elizabeth Banks, que aqui além de atriz, ela é quem dirige o filme. E também temos a menina, a outra lá, é a que luta. A Ela Balinska. Ela Balinska. Que é a coisa britânica lá. E de rosto também conhecido, aí no caso já citando um cara, nós temos o nosso queridíssimo Patrick Stewart, que tu vai reconhecê-lo de o professor Xavier velho, dos X-Men, e também do Star Trek lá, que ele está lá na série lá da Amazon Prime. Cara, eu já digo logo de cara, pra mim esse filme dá um banho naquela versão horrorosa, com a Cameron Diaz, Will, Barrymore e Lucy Liu. Aqui, a ação, ela não é tão patética e vergonha alheia como eram aquelas lá. O filme tenta se levar um pouco mais a sério em alguns aspectos, isso é positivo. Mas sim, a galera que implica com diálogos e posturas lacradoras vai ficar incomodada. Isso é certeza mais que absoluta. Não tem como fugir disso. Você vai ter, como o Marco já falou no começo, vai ter cenas de ação razoáveis, explosões, né? Então é um bom filme, é um filme de ação pra que você assista, vai assistir sem compromisso nenhum de ter visto, sabendo até mesmo o que é o universo do Charles N. Joe I. É aquela frase, diversão escapista. Diversão escapista. Então ele vai conversar muito com essa galera que need, isso é fato. Demais. Porque o elenco, né? Ali que tá ali, são pessoas mais novas e tal. Essa coisa do poder feminino e tal. É muito bem mostrada aqui a toda hora, né? Com algumas frases de impacto ali, outra aqui, né? É igual o Marco falou, se tu gosta de ficar aí, ah, que eu não gosto dessas coisas de lacração, então nem vai assistir o filme, cara. É. Não é pra tu, vai ser pra você. Eu acho que assim, eu até nem consigo traçar um comparativo, talvez tu consiga me ajudar aqui, mas eu não consigo nem traçar um comparativo de qual filme se assemelha, pra vocês terem uma ideia, pra irem já mais preparados pro filme, assim. Porque, não sei, cara, tem cenas de ação que são legais, como todo filme da Sony, tem 5 mil músicas de 7 mil artistas diferentes da Sony, tocando o tempo todo, e sim. É, pra já vender a tele-sonar. Pra vender a tele-sonar, e isso em alguns momentos me tira um pouco do filme, me incomoda um pouco. Mas eu sou chato com isso. E são bem, são estilos bem diferentes, então elas vão aparecendo ali. Vai ter Trap, vai ter House, vai ter Anitta. Então rola Anitta no começo. O filme, algumas pessoas até me falaram, ah, no trailer, fala que eles vão pro Brasil, o filme se passa no Brasil. O filme começa com uma missão no Brasil, e depois o Brasil é citado novamente, mas não necessariamente, é, não é nada que vai ficar no Brasil o tempo todo. E a melhor parte são cenas de créditos, pra mim. Cenas de créditos são divertidas. Que é bem legal, bem legal mesmo. Eu acho que o filme seria bem clichê de mostrar quem seria o inimigo, ele até me surpreendeu. Tem uma reviravolta ali, bem arquitetada. Legal, em nenhum momento era quem eu pensava, né? Mas é isso, cara, acho que é um filme que você vai sem propósito de, ah, vou assistir um filme. As interpretações estão, assim, de medianas pra baixo. A Elizabeth Banks, ela é a mais velha da galera, né? Então você, ela realmente, ela tem uma, eu diria até de um certo respeito, né? Ela aparece e tal, mas não é nada tão, né? De estoante em relação às outras. Não, não, não. Em relação ao trio, né? A Kristen Stewart, pra mim, ela tá no menos pior do que eu vi dela ultimamente, assim. Gosto da personagem dela, acho que ela tenta ter um humor um pouco mais peculiar, que do meu ponto de vista funciona, ele não é ruim. O outro menino lá que você falou com a gente, o João, ele já não gostou tanto, mas eu acho que é muito a questão de se identificar com a linha de humor trabalhada. É, você tem a Naomi Scott, que fez Aladdin nos outros filmes, tá ali. Pra mim... Que é a nerd, né? Ah, ela no final tá muito forçada. E a espiã britânica, que é a Ela Balinska. Que tá ok. Que tá ok. Sim. Então assim, é um filme bem resumido, cara. É um filme ok. É um filme ok. Não vai achando que tu vai assistir um Missão Impossível, que tem toda uma trama e subtrama e críticas ao governo, críticas a... Não, não. É um filme ok, de ação ok, que vai ter uma história ok, com interpretações ok, e a nota vai ser um 6 ok. Nota 6, é isso mesmo. Nota 6. E antes que nos crucifiquem, puxar aqui, galera, vamos explicar como é que é o conceito de nota. Não é um 6 em comparação, por exemplo, ao 9.7, 9.9 de Coringa. É um 6 dentro da proposta deste filme fechado dentro dele. Ele não tenta de maneira alguma, e muito pelo contrário, se tu acha que tu vai ver isso, ele não tenta ser inventivo, ele não tenta renovar o gênero, não tem nada de inacreditável. Tem a parte legal, que 99% do filme tem as mulheres em tela, elas estão poderosas, elas têm as suas frases de impacto. Não tô aqui pra criticar, não acho, não vejo lacração ali. Eu, 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 eu posso estar enganado, mas não tem nada que me incomode. Como é um filme feito por mulher, então elas falaram, cara, quer saber de uma coisa, como é um filme que a gente tá fazendo, é uma mulher que tá dirigindo, vamos fazer do jeito que a gente acha que tem que ser uma espiã, uma heroína, vai ser desse jeito. É a mesma coisa lá do, como é que é, o 8 Mulheres e um... 8 Mulheres. Sacou? A galera que tá vendo pelo em ovo, e isso aqui eu vou reclamar de novo, a galera tá vendo pelo em ovo, aonde não tem que achar, cara, não tem lacração, são mulheres salvando o mundo, velho, e em nenhum momento elas ficam pagando o pau. Ah, eu salvei o mundo, eu salvei aquilo, não. Não, elas vão lá, cumprem a sua missão e vão tomar um sorvete, tomar uma cachaça, sei lá que seja, você é um filme ok, cara, leva aí a gurizada, é um filme pra gurizada. Eu acho que é... É, ele é bem teenager, velho. Ele é teenager, a gurizada vai identificar as músicas, vai gostar lá da hora que tem umas danças, as lutas são mal coreografadas, mas a gente não tá esperando um novo John Wick, ou pra trazer pro universo feminino, não estamos esperando uma nova Atômica, se tu quer algo realmente mais elaborado, vai assistir Atômica, que aí é um desbunde. É isso? É isso aí, fechou. Feito, então, gurizada, medonha, muitíssimo obrigado por acompanhar a gente até aqui, não deixe de seguir nossas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram também, lá no LinkedIn. É isso aí. Não deixe de conferir nossas lives de The Walking Dead agora, por conta do horário de verão que nós não temos mais lá nos Estados Unidos, está rolando. Meia-noite, cinco, entro no ar, troco uma ideia com vocês e é isso aí, deixa o like se gostou, deixa o dislike e dá um ajuste de cativa pra gente melhorar, estamos sempre abertos a ótimas sugestões e... Ah, com certeza, sempre. É isso? Fechou. Feito. Valeu, falou, até mais. Falou, tchau, tchau.